Eu trago ao nosso palco Hernandes e Edivan Ouça meu irmão, o que vou dizer Não existe nada capaz de destruir você Deus está contigo para te ajudar Ser grande o teu problema O maior é Jeová Ele te ama e veio pra te abençoar Ele faz tudo pra o seu sonho realizar Esquadria o caminho Retira o espinho Pra você passar Mesmo em aflição Você vai vencer Nunca vi o justo O desamparado ser Ele abre rios Ele faz tudo pra o seu sonho realizar Como realizar Esquadria o caminho Mentira o espinho Pra você passar Pra você passar Pra você passar Na TV Essa música fala de Jesus Vocês falaram de Jesus Que coisa linda E aí 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 E aí